É tão bom, sente o teu corpo É tão bom, me faz querer de novo É tão bom, me faz viajar Me leva ao céu, se mesmo eu pisar E o corpo pega fogo, cê vai querer de novo Faz meu corpo suar, faz amor sem parar Só eu e você, fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha A botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha LF Divocações, bombando geral Só viajo na tua sentada Só viajo na tua sarra Me faz viajar, faz meu corpo suar Vai ser tão que não para Vai que tão que não para Vai ser tão que não para Vai que 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 tão que não para E o corpo pega fogo, cê vai querer de novo Faz meu corpo suar, faz amor se parar Só eu e você Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Eu só viajo na tua sentada, só viajo na tua assada Me faz viajar, faz meu corpo suar, vai ser também não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para Tá vendo aquela gata, dando risada Num camarote, comendo água Ela tá descendo, fazendo movimento Você não imagina o que ela tá querendo Ela vem pro bar e sabe da intenção Quero hipnotizar você com o poder da sedução Já tá feito a armadinha com as amigas do lado Tá vendo aquele cara, é o seu namora LF Divulgações Bom banco geral Deixa ela ir no chão, deixa ela ir no chão Da mulher do patrão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não deixa não Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, não deixa não Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, não deixa não Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Ela vem pro baile sabendo a intenção Que é hipnotizar você com o poder da solução Já tá feito a armadilha com as amigas do lado Tá vendo aquele cara é o seu namorado Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão A mulher do patrão Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão E a mulher do patrão Vai no chão Vai no chão Não deixa não Vai no chão Não deixa não Vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, não mexa não Eu sou vela, ela é minha, pra onde eu vou, é com minha neguinha, pra baladinha, tomar cervejinha, até pra comprar pão Ela é minha companhia, pra sobreteria, escorre do dia, com ela eu dou o PT, a gente é parceria Ela é eu não largo não, vou descendo com o mozão, lembrazando com o mozão Vai descendo com o mozão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Tanto com o mozão Vai descendo e não para, mozão, vai Eu sou vela e ela é minha Pra onde eu vou, eu vou minha neguinha Na baladinha, toma cervejinha Até pra comprar pão, ela é minha companhia Pra sorveteria, os correm do dia Com ela eu dou pt, a gente é parceria Nela eu não largo não Vou descendo com o mozão Embrazando com o mozão Vou descendo com o mozão Embrazando com o mozão Vai mozão, vai Ela eu não largo não Eu vou descendo com o mozão Embrazando com o mozão Vou descendo com o mozão Embrazando com o mozão LF Divulgações Bombando geral Sua bunda tem problema é quando toca o paredão Ela descontrola a chegada, a combustão Dá piripá que acelera o coração O remédio dela é bebida e paredão Aumenta o grave que a rabeta vai no chão Solta o volume que o calmante é o paredão É o tal de soca, soca, bate 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 E a rabeta vai E a rabeta vai no chão A rabeta vai Solta essa surra no chão Expandiu E a rabeta vai E a rabeta vai no chão É o Zinho Lima na voz Expandiu o paredão Sua bunda tem problema é quando toca o paredão Ela descontrola a chegada, a combustão Dá piripá que acelera o coração O remédio dela é bebida e paredão Aumenta o grave que a rabeta vai no chão Solta o volume que o calmante é o paredão É o tal de soca, soca, bate 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 E a rabeta vai E a rabeta vai no chão E a rabeca vai, e a rabeca vai no chão E a rabeca vai, e a rabeca vai no chão E a rabeca vai, e a rabeca vai no chão E a rabeca vai, e a rabeca vai no chão E a rabeca vai, e a rabeca vai no chão E a rabeca vai, e a rabeca vai no chão 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 Quer beber, embrasar Não dou 10 minutos pra você em bebida Você não tem maturidade, ok, pá Você não aguenta beber Quer ficar no open bar Deixir, derramar Quer beber, embrasar Não dou 10 minutos pra você em bebida Você não tem maturidade, ok, pá No primeiro gole, você tá endoidando No segundo gole, você já tá Sentando, chapando, sentando, chapando Sentando e chapando, sentando e chapando Sentando e chapando, ficando e chapando Sentando e chapando, chapando LF Divulgações, Bombando Geral Sentando e chapando, levante um copinho vai sentando Sentando e chapando, ficando e chapando Vai travando, vai travando, vai travando Sentando, chapando, sentando e chapando Fica deixando e chapando, sentando e chapando Vai começar a agonia! Ela tem um cachorro que se chama Raba Ela tem uma gatinha que se chama Tcheta De São Paulo pra Camassari Velho passa as férias Eu arrumei uma casa pra ela Mas ela queria Caser com os bichos Ela tem um cachorro que se chama Raba Ela tem uma gatinha que se chama Tcheta De São Paulo pra Camassari Velho passa as férias Eu arrumei uma casa pra ela Mas ela queria Trazer os animais Vem com o rabo Vem com a Tcheta Vem com o rabo Vem com a Tcheta Vem com o rabo Vem com a Tcheta Vem com o rabo Vem todas elas Se não vir com o rabo Vem com a Tcheta 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 Vem com o rabo Então vem com a Tcheca, vem com a Tcheca Ela tem um cachorro que se chama Rabela Tem uma gatinha que se chama Tcheca De São Paulo na cama saí Veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela Mas ela queria trazer os bichos Ela tem um cachorro que se chama Rabela Tem uma gatinha que se chama Tcheca De São Paulo pra cama saí Veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela Mas ela queria trazer os bichos dela Vem com o Rabo, vem com a Tcheca Deixe de decisão, moleque LF Divulgações Ponto geral Vem com a Tcheca Vem com o Rabo Expandiu Se não vim com o Rabo Então vem com a Tcheca 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 Se não vim com o Rabo Então vem com a Tcheca Vem com a Tcheca Expandiu no seu paredão Vem com a Tcheca Vem com a Tcheca Se não vim com a Tcheca Então vem com o Rabo Vem com o Rabo Vem com o Rabo Já vale esse Rabo Já vale esse Rabo Vem com o Rabo Vem com o Rabo Expandiu Vem com o Rabo Ela comanda a tropa Ela só mete gol Ela nem comemora Chapô e nem sojou Ela é charrosa Maravilhosa É talentosa A blogueira das tropas É calcadas Tá com raiva Quando ela passa Faz cara de pirraça Ela é a 10 e a faixa Agacha Agachando Mas ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Vai nego Vai descendo no pau Faz cara de pirraça Ela é a 10 e a faixa Agacha Agachando Mas ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Agachando Expandiu LF Divocações Bombando Ela comanda a tropa Ela só mete gol Ela me comemora Chapô e nem sojou Ela é charmosa Maravilhosa É talentosa A blogueira das tropas É calcadas Fica com raiva Quando ela passa Faz cara de pirraça Ela é a 10 e a faixa Agacha Agachando Mas ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Agachando Faz cara de pirraça Ela é a 10 e a faixa Agacha Agachando Mas ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Agachando 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 Faz cara de pirraça Ela é a 10 e a faixa Agacha Agachando Mas ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Vai nego Vai descindo Agachando Agachando Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo pinguete Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo pinguete E a Rebeca, e a Fernanda, e a Milena E a Beatriz, e a Lorena, e a Isabela Espantindo seu som As que não mentiram, agora estão metendo LF Divulgações Bombando geral Metendo, metendo Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Vai no chão, não viva Metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Escondiu no seu som Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Agonia, agonia Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Expandindo Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo frio e vete Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo frio e vete E a Rebeca, e a Fernanda, e a Beatriz E a Carola, e a Luana, e a Cristina Expandindo o seu som As que não metiam, agora estão metendo Dança, metendo, dança, metendo Bota a mão na cabeça, novinha Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Representam a novinha no chão Todas elas estão metendo, metendo Não para não, não para não Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo Esse jeito elas não param nunca Expandindo Todas elas estão metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Expandindo E amor, me liga mais tarde que eu tô num trabalho E você sabe que eu tô ocupado Eu vou desligar que o padrão tá do meu lado E não sei a hora que eu saio Não se preocupa Depois do almoço eu vou te ligar Hoje à noite a cama vai balançar Vou molder seu pescoço, não tem hora pra acabar Acabar, acabar, acabar Eu vou te pegar naquele jeitinho Bem, 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 gostosinho Bem, 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 gostosinho LF Divocações, bons bantos geral Bem, 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 gostosinho E amor, me liga mais tarde que eu tô no trabalho E você sabe que eu tô ocupado Eu vou desligar que o padrão tá do meu lado E não sei a hora que eu saio Não se preocupa Depois do almoço eu vou te ligar Hoje à noite a cama vai balançar Vou molder seu pescoço, não tem hora pra acabar Acabar, acabar Eu vou te pegar naquele jeitinho Bem gostosinho, bem, gostosinho Bem, 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 gostosinho Vem, 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 bem, gostosinho Vem, bem, gostosinho Vem, bem, gostosinho E a Beatriz E a Vanessa E a Tamara Expandiu no seu paredão E as que mete, mete, as que não mete Um dia mete Um dia mete Mete, 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 mete Mete, mete, mete Expandiu Expandiu Mete, 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 mete Não para não Mete, mete, mete Mete, 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 mete Mete, mete, mete Não tem um dia E a gente vê que elas não param Não tem esse paredão Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Separa, separa as minhas Separa, separa as minhas Separa, separa as minhas Deu lima na pó Vamos separar As que mete, as que não mete Vamos separar As santinhas, as que me guete Vamos separar As que mete, as que não mete E a Bianca E a Fernanda E a Carol E a Beatriz E a Vanessa E a Tamara Expandiu no seu som E as que mete, mete As que não mete Um dia mete Um dia mete Mete Um dia mete E agora novinha Mete, mete, mete Oh mete, mete Chico Explosância Rem闘adora Met, mete, mete Mete, mete Representa Mete, mete, mete Oh mete Met, mete Mete, mete Pra bater no paredão Mete, mete, mete Onde, mete, mete Mete, mete, mete Pando no chão na minha cara Mete, mete, mete Mete, mete, mete METE, METE, METE METE Desencosta do meu paredão Mas não é pro seu mal, não, não É pro seu bem Desencosta do meu paredão Tadão, alto circuito no paredão Só toma cuidado quando jogar no popolzão Não sei se é 110, se é 220 e depois Não venha me julgando que eu cometi um crime Não sei se é 110, se é 220 e depois Não venha me julgando que eu cometi um crime Você não pôde o pé Tá vendo aí novinha Choque, 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 choque na perpéquia Toma choque, toma choque Choque na perpéquia Choque, 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 choque na perpéquia Toma choque, toma choque Toma choque, toma choque Toma choque, 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 choque na perpéquia Toma choque, toma choque, choque, choque na perpéquia Toma choque, toma choque Choque, 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 choque na bebequinha Toma choque, toma choque LF Divulgações Bom, eu te abençoe Desencoste do meu paredão Eu me mima na voz Deixe de termosia, rapaz Expandir Adão, alto circuito no paredão Só toma cuidado quando jogar O popozão Não sei se a 110 e é 220 e depois Não vinha me julgando que eu Cometi um crime, não sei Se a 110 e é 220 e depois Não vinha me julgando que eu Cometi um crime Você não mudou fé Tá vendo aí não vinha Choque, 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 choque na bebequinha Toma choque, é choque Choque, 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 choque na bebequinha Toma choque, toma choque Choque, 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 choque na pepequinha Toma choque, é disso que elas vão Choque, 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 choque na pepequinha Toma choque, toma choque Eu sei que ele não te interessa Então vamos dar um rolê no final Pra ver se esquece Expandido LF Divulgações O Banco Geral E ela terminou O seu namorado Chamei ela pra sair Pra gente bater um papo Ela bebeu Curtiu, brincou Olhou na minha cara Ainda me chamou de amor E ela terminou Com o seu namorado Chamei ela pra sair Pra gente bater um papo Ela bebeu Curtiu, brincou Olhou na minha cara Ainda me chamou de amor E na hora da O teu ex ligou Três horas da manhã E ele ligando Só não pode me deixar na mão Bateu ré caída Com o teu ex ligando Sentando e chorando 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 Fica calante LF Divocações Bom, mais um Adécio no ensaio Deus me lê do bacana hoje Deus deu lima na voz E ela terminou com o seu namorado Chamei ela pra sair pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara e ainda me chamou de amor E ela terminou com o seu namorado Chamei ela pra sair pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara e ainda me chamou de amor E na hora da... O teu ex ligou Já são mais de 50 ligação desse cara ligando, hein? Eu já tô pegando ar A teu ré caída O teu ex ligando Sentando e chorando Sentando e chorando Chora pra um bebê Sentando e chorando Sentando e chorando Cala a boca, vai Sentando e chorando Vou dar um presente pra ela Toma o lenço, não corte a onda Toma o lenço, não corte Cala a boca e toma 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 Eu te liguei você não atendeu Te mandei mensagem você não respondeu Você deve tá louca beijando outra boca Por causa de uma briguinha boba Isso não pode acabar se você fazendo o que quer E depois quer votar pra mim Vou deixar de ser trouxa virar porra louca Você vai ficar sozinha vai Vai dormir sozinha vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha vai Vai dormir sozinha vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho Eu te liguei você não atendeu Te mandei mensagem você não respondeu Você deve tá louca beijando outra boca Por causa de uma briguinha boba Isso não pode acabar se você fazendo o que quer E depois quer votar pra mim Vou deixar de ser trouxa virar porra louca E você vai ficar sozinha vai Vai dormir sozinha vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha vai Vai dormir sozinha vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha vai Vai dormir sozinha vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha vai Vai dormir sozinha vai E você vai ficar sozinha vai Vai 그러면 sozinha vai Vai dormir sozinha vai E eu vou fazer gostosinho Mar гостosinho mas com outro corpinho